Ah, 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 ah Sai daqui, Venom! Ai, caramba! Cadê, aranha? Volta aqui! Dá licença, minha tia! Ai, Venom, não me pega! Vou te pegar! Corre, aranha! Corre, aranha! Ai! Calma, Venom! Desculpa, desculpa! Eu não queria ter beijado a sua namorada! Volta aqui, seu beijoqueiro! Ai, ai! Ai, ele me viu! Ele me viu! Ah! Sai, Venom! Ah, volta aqui! Ah! Ah, quem sabe! Corre, corre, corre! Não, não, não! Não, atira, Venom! Volta! Ah! Ai! Ai! Corre, não tem mais Ragdoll! Não tem mais Ragdoll! Entra aqui, entra aqui, Homem-Aranha! Entra aqui, Homem-Aranha! Entra aqui, Homem-Aranha! Não vai me pegar! Volta, 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 volta! Ai! Não! Venom! Cai na piscina! Beleza, beleza! Vai, vai, vai! Homem-Aranha! Dá fuga, dá fuga, dá fuga! Galera, o Homem-Aranha e o Venom estavam em uma super perseguição, porque o Homem-Aranha acabou beijando a namorada do Venom, a Xi Venom! Isso foi muito louco! Parece que o Homem-Aranha conseguiu meter a fuga do Venom e o Venom não vai encontrar mais ele! Galera, vai deixando o like se vocês quiserem ver o que a Arlequina faz dormindo! Que esse é o tema do vídeo de hoje! E como vocês puderam ver, o inscrito pediu aí pra eu trazer a skin do Homem-Aranha do filme de 2002, do Tobey Maguire! E aqui está a skin do Tobey Maguire pra vocês! Galera, essa skin tá muito legal, então vai deixando o seu likezão, se inscreve e confere até o final se você quer saber o que a Arlequina faz dormindo, que eu tô muito ansioso também! Então, bora continuar essa aventura aí! Bom, eu tenho que pegar o Aranha Móvel e fugir daqui, porque senão o Venom vai conseguir ir atrás de mim! E eu tenho que descobrir o que a Arlequina tá fazendo comigo! Eu acho que ela está fazendo crimes de novo! E eu comecei a namorar com a Arlequina, porque ela prometeu pra mim que não ia ser mais uma vilã, né? Porque não faz sentido! Eu sou um super-herói e eu vou ficar namorando uma vilã que faz mal pras pessoas? E eu não! Não faz nenhum sentido! Então... Ah, meu telefone tá tocando! Deve ser ela! Será que ela já botou o calço? Ahn... Deixa eu ver... Ahn... Tá, o telefone tá tocando! Calma aí! Vou atender em 3, 2, 1! Alô, amorzinho! Oi! Homem-Aranha! Nossa, meu amor! Por isso que eu te amo tanto! Você é tão rápida! Ai, eu sou ligeira, né amor? Eu liguei pra falar uma coisa que eu fiquei sabendo de um babado! Ai, que babado! Ai, amor! Eu fiquei nervosa com isso! As garotas lá do salão de cabeleireira estavam falando que a Lady B não se vê não beijou você! Ai, é verdade isso! Ahn... O quê? Claro que não, meu amor! Ai, ai... Ai, se isso for verdade, eu corto... Eu corto você inteiro, homem-Aranha! Ai, não, não! Olha, você disse que ia cochilar um pouquinho pra descansar, amor! Então, acho que é o ideal! Vai dormir, vai pra você ficar mais calminha! Ai, meu amor! Quando você chegar, me traga chocolates pra eu poder melhorar com você, tá bom? Tá, tá bom, tá bom! Ai, droga! Galera, o Homem-Aranha tá super encrencado, porque ele beijou a garota e a... A Arlequina, ele tá tendo um lance com a Arlequina, eles não são namorados ainda! Eles tão tendo um lance! E não é nada sério, sabe? Mas é estranho do mesmo jeito, né, coitada! Então, ela ficou bem bolada com o Homem-Aranha e eu não sei o que vai acontecer! Bom, o Homem-Aranha deve estar indo pra casa agora pra espionar ela, dormindo, pra ver o que ela faz! Porque a Arlequina, ela tem insônia! Então, tem algumas pessoas que têm isso também! Então, de noite, enquanto elas dormem, elas andam pela casa, caem da escada, tropeçam, falam um monte de coisa! Então, vai ser bom pro Homem-Aranha investigar ela pra ver se ele descobre alguma informação sigilosa da Arlequina! Porque, lembrando, a gente quer saber se ela ainda faz maldades com as pessoas! A gente quer saber se ela ainda é uma vilã, né? Então, bora ficar de olho nessa parada aí! Ai, ai, como... Hum, adoro rosas! Mas eu prefiro o cheiro da pálvora! Ai, pálvora, pálvora! Vou acabar com todo mundo nessa cidade! Ai, eu sou muito brava ainda! Eu preciso dos meus chocolates com a Homem-Aranha! Eu preciso me trazer... Abre! Ah, que desgraça! Ai, que merda de porta! Vou ter que cair aqui, ó! Ai! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus! Eu vou entrar pela porta da frente! Eu tô tão atrapalhada de que eu preciso dormir que nem a Homem-Aranha falou! Ai, meu Deus! Clodilde! Vem me pôr essa casa, nojenta! Te contratei pra quê? Pra tá essa... Essa bosta aqui no chão! Ai, que nojo! Vou subir pro meu quarto, tomar meu banho! E depois... Lavar a minha cabecinha! Lá, 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 lá! Ai, meu banheiro não é aqui? Aqui! Cadê o chuveiro? Ai, meu Deus! Não tem chuveiro nessas peluncas onde eu vou tomar banho na piscina, né, meu amor? Ai, por onde? Ai, vou ter que descer! Ah! Ai, eu vou dormir! Ai! Eu vou dormir porque eu tô cansada! Tô tão lesada! Ai, que delícia de sono! Ula, lá, 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 lá! Eu adoro o Hulk! Aquele portão! Ai, 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 ai! Hulk! Ai, ai! Estou chegando aqui na casa... Onde eu e a Harley aqui nós estamos morando, mas... Já sei, eu vou parar o carro aqui na rua! Porque daí ela não vai desconfiar que eu tô investigando ela! Beleza! A Harley aqui nela é a sonâmbula, então eu quero ver o que ela tá fazendo enquanto dorme, mano! Tomara que ela não faça nenhuma asneira, né? Ai, tá! Vamos entrar aqui dentro de casa pra dar uma olhadinha! Subindo as escadas... Tá, agora eu tenho que espioná-la! Parece que os meus filhos... Meu filho não está aqui... Ela tá dormindo! Já sei, já sei, já sei! Vou ficar aqui! Fica aqui no posto! Ai, 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 ai! Ai, o Hulk! Hulk! É, Hulk! O que? Ela levantou a sonâmbula! Ela levantou... Olha os pâncreas, pulmões, bumbus! Ai, eu adoro o Venom também! Eu acho que eu vou ligar pra aqueles gatinhos! Ela deve tá me traindo, droga! É! Eu vou seguir ela, eu vou seguir ela! Ai, 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 ai! Ai, 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 olhos! Pumões! Hulk! Hulk beijaram a Lequina! Ai, claro! Me beija, meu amor! Deixa eu ver se eu consigo descer as escadas! Essa lambisgoa tá sonhando... Ai! Sonhando acordada! Olhos! Pumões! Pâncreas! Ai, Hulk! Cuidado, não pode me ver! Se bem que eu acho que a pessoa sonâmbula, ela não vê! Ela tá de olhos fechados do mundo! É meu grandalhão! Hã? Quem está aqui na minha frente, Hulk? Ai, droga, droga, droga! Ai, você tá tão magrela. Eu só vou ter que fingir que eu sou o Hulk. Ah, só é o Hulk. Hulk, você é o Hulk. Hulk, ai, Hulk magrela. Eu vou te beijar depois quando ficar forte. Eu gosto de homens fortes. Isso é uma tragédia, galera. Ela me confundiu com o Hulk. Ela tá sonando uma bola demais. Ai, olha aqui. Isso daqui, o quê? Essa bolona deve ser o Hulk. Hulk, meu amor. Ela tá beijando a bola. Que gosto de barriga. Ai, ai. Hulk, ai, ai. Peraí, eu tô melhorando, eu tô melhorando. Ai. Agora eu vou comer um sanduíche com muita salsicha e tomate. Olha o que a Arlequina faz enquanto dorme, galera. Que doideira da sonâmbula. Fica andando pela casa comendo sanduíche com salsicha. Ai, eu vou lavar louça. Porque, ai, eu adoro homens musculosos. Pena que o meu namorado é o Homem-Aranha. Meu peguete não é. Mas então o Hulk é, então. Ai, eu vou falar no telefone aqui. Hulk, vem aqui tomar um whisky com Red Bull. Eu tô ficando com raiva. Eu vou ter que acordar. Eu vou acordar você. Acorda, labisgoia. Ai, ai. Ai, o Homem-Aranha. Por que você tem me batido, meu amor? Quer comer chocolate, hein? Você é uma traidora, Arlequina. Você me trai com os... O quê? Você me trai com outros vilões. Além de... Além de você continuar sendo uma vilã suprema. Você me trai com outros vilões, sua lambisgoia. Ai, eu tô meio sendo lenta, amor. Eu acho que tudo isso que eu falei era um sonho. É um pesadelo, na verdade. É, mas acaba que quando a gente tá sonhando e falando, a gente fala coisas que a gente pensa de verdade. Então eu acabei ouvindo tudo. Não, amor. Ah, mas o que você pode me contar daquela história da Lady Venom, hein? Você quer falar o quê? Desculpa, desculpa. Olha aqui. Olha no meu celular aqui. Tá bom, olha só, amor. Olha só. Você beijou naquela labisgoia. Desculpa, desculpa. Tá, olha só. Nós dois erramos. Então eu acho que a gente pode pedir desculpas um pro outro e tentar melhorar, sabe? Pra gente ficar cada dia melhor. Por favor, não termina comigo, senão o vídeo vai ficar muito triste. Por favor, não termina. Pega meu celular ali embaixo, então. Não termina comigo, me perdoa. Pega ali, caiu meu celular. Caiu meu celular. Deixa eu pegar aqui pra você. Pronto, agora a gente está quites, meu amor. E eu vou fazer uma coisinha aqui, ó. Amor, olha só. Você não vai terminar comigo, então, né? Você vai ficar comigo e não vai ficar nem um pouco triste essa história. Ai, amor, não sei. Eu tô toda deitadinha aqui, ó. ...erradas e a gente pode reatar nosso namoro. Você quer reatar? Eu achei que você ia terminar comigo. Ainda bem que você vai reatar. Eu vou reatar, meu amor. Mas antes, você precisa... Ai, não! Tá, eu... Por favor. Beleza, pelo menos ela não terminou com o Homem-Aranha, galera. Eu espero que vocês tenham curtido essa aventura. O Homem-Aranha espionou a Arlequina enquanto ela dormia. Por fim, eles conseguiram se resolver. E eu espero que vocês tenham curtido essa aventura. E também essa roupa aqui do jogo, que é o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Tamo junto e até a próxima. Fui! Fui!